Boa noite, começa agora mais um Conexão ND aqui na Record News e como hoje, hoje é terça-feira, é o meu dia de trazer um assunto para debater. E nós vamos falar sobre autonomia médica. O tema vem sendo comentado e cada vez mais, principalmente depois de alguns acontecimentos protagonizados na CPI da pandemia. Você, por exemplo, você concorda que o médico deve ter autonomia para prescrever o medicamento que ele acredita ser o mais indicado para o paciente ou para, é óbvio, tratar uma doença e lhe colocar no caminho da saúde? Este é o assunto de hoje do Conexão ND. E para falar sobre o assunto, eu convidei o presidente do Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina, doutor Daniel Knaben Hortelado, italiano, e a médica cardiologista, doutora Josiane de Sousa, bem brasileira. Seria assim? Eu queria primeiro agradecer muito a presença de vocês dois aqui. E eu sei que o tema é delicado, eu sei que nós estamos num momento delicado e eu gostaria e todos que estão nos acompanhando, alguns esclarecimentos para a gente entender bem aonde está a atividade médica e aonde está a interferência política que, de repente, vem causando essa série de problemas e essa série de desconfianças. E como a gente é cavaleiro, né, doutor? Nós vamos começar com a doutora Josiane. Obrigada. Autonomia médica. Aonde começa e aonde termina? Obrigada, boa noite. Em primeiro lugar, agradeço o convite, a oportunidade. Autonomia médica, apesar que o senhor falou que é um termo espinhoso, mas não parece, porque é um termo básico. O médico, no seu código de ética, o médico tem autonomia para fazer o que for melhor para o seu paciente, contanto que não lhe traga mal. Então, esse questionamento da autonomia médica é algo que nunca existiu antes. Nunca se questionou a conduta do médico. Obviamente, a gente não pode ser imperito, imprudente, negligente. Estamos falando de erro médico, isso é outra coisa. Estamos falando de autonomia do médico tomar a melhor decisão para o seu paciente. O médico estuda seis anos numa faculdade de medicina, depois faz uma especialização de três a cinco anos, período da residência médica. Nesse período, ele é preparado, estuda, ele passa oito horas por dia, pelo menos, estudando mais os plantões. Ele é preparado da melhor forma possível. Isso é trabalhoso, tem um custo financeiro, um custo emocional para aquela pessoa que é médica. E o que ele quer é fazer o bem para o seu paciente, é ser bem-sucedido. Ele jamais vai tomar uma conduta para fazer o mal para o paciente. Doutor Daniel, ouvindo a doutora Josiane, eu já busquei ali o que ela falou, que a autonomia médica não tem o que se discutir. Isso está ali no trabalho do cotidiano de um médico. Até que ponto o Conselho colocou em julgamento a autonomia médica? Boa tarde, Paulo, boa noite, boa noite a todos. É exatamente isso que a doutora Josiane falou. Para você ter uma ideia, Paulo, a autonomia médica é falada há mais de dois mil anos. Então, o médico baseia sua conduta em três códigos. Então, o código hipocrático, os fundamentos da medicina do Hipócrates, lá de quase 500 a.C., os princípios da bioética e o código de ética médica. Em ambos, em todos esses três, que são, na verdade, pode-se dizer que são, que é a Bíblia dos médicos, que todo médico, obrigatoriamente, tem que seguir esses códigos hipocráticos, os fundamentos de bioética e o código de ética médica. Nesses três, se fala em autonomia médica. Então, daí a importância. A bioética fala em quatro princípios fundamentais. A beneficência, então a gente sempre tem que fazer o bem. A não-maleficência, a gente não tem que fazer o mal. A autonomia do médico e do paciente e a justiça. Então, daí a importância. Isso é um princípio e é um direito médico, está no código de ética médica, que não pode ser abalado de forma alguma. Só que, assim, a autonomia médica também não é dar um cheque em branco para o médico e pode fazer qualquer coisa. A autonomia médica é baseada nos princípios éticos do médico, nos conhecimentos científicos, no que existe cientificamente comprovado para tratar determinada doença e o que está dentro da lei. Então, esses são princípios ainda dentro da autonomia. A autonomia não é fazer qualquer coisa. Então, para tratar uma doença, não vou usar papel. Então, obrigatoriamente, tem que estar dentro de um estudo clínico. Então, se tiver trabalhos indicando que determinado medicamento tem eficácia para determinada doença, pode ser utilizado com base na autonomia médica. Então, nós caímos exatamente no que vem acontecendo atualmente e o que foi colocado como debate caloroso durante a CPI da pandemia. Ou seja, o kit Covid, o famoso kit Covid que no início foi usado, depois foi defenestrado e depois virou crime. Então, no momento em que o médico passa o kit Covid, ele está rompendo ou ele está cometendo um crime em relação à autonomia médica? Não, de forma alguma. Porque ele não é cientificamente comprovado. Não, não. O cientificamente que o doutor Daniel quis dizer é dentro do que se sabe até o momento. Nós temos estudos científicos nos últimos 50 anos, se é que existem. Até então se estudava por relatos de casos, por estudos de coorte, grupos de... Era pela observação, se anotando as coisas assim que foi se aprendendo. Foi se escrevendo os livros da medicina ao longo desses milênios. Há dois mil anos atrás, não existia estudo randomizado duplo cego. Então, foi se aprendendo na tentativa e no erro. O que a gente já sabe que funciona, nós estamos autorizados a usar. Nós podemos usar. O que nós sabemos que não funciona, nós não devemos usar. Em relação especificamente ao kit Covid. Bom, teve uma grande confusão. No início, nosso hospital, eu trabalho num hospital público, no início nosso hospital participou desse estudo. A via de funcionamento da hidroxicloroquina é como uma via antiviral. Ela tem que ser usada nos primeiros dias, nos primeiros cinco dias. O critério de inclusão para esses estudos era usar quando o paciente já tinha síndrome respiratória aguda e já tinha queda de saturação. Então, seria no momento que hoje em dia já não é mais indicado. Foram feitos aqueles estudos que mostraram que nos pacientes internados não adiantou. Não se esperava que adiantasse. Dar um antiviral, depois que já está com uma cascata inflamatória toda, não adianta. Correr atrás, uma velocidade já está muito adiante. Aí, nessa fase, a gente tem que usar outras coisas. Corticoides, anticoagulantes, antibióticos que têm infecção bacteriana secundária. São as fases da doença. Isso, as fases da doença. Outra grande confusão que teve com a hidroxicloroquina foi aquele estudo de Manaus. Aquele estudo foram usadas doses tóxicas de hidroxicloroquina, doses sabidamente letais. Eu já atendi uma paciente que ela trabalhava na saúde de Manaus. Ela me relatou. Doutora, eles faziam medicação, faziam na gente. Quando alguém ficava doente, não ia para o hospital, porque sabia que ia receber a cloroquina. Eles faziam medicações injetáveis de cloroquina. Os pacientes não sabiam o que estavam usando. Pessoas morreram. Depois, eles correram atrás para pegar termos de consentimento informado. Essa situação é tão grave quanto o que eles estão acusando da Prevent Senior. Sim. Paulo, veja bem. Essa questão de esse termo, kit Covid, é um termo pejorativo. A medicina não é uma receita de bolo. Claro. Para nenhuma doença existe uma receita de bolo. Tem que tomar isso, 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 isso. Cada organismo é um organismo. Exatamente. Seria bom se tivesse, né? Cada organismo. Seria ótimo. Cada organismo responde de uma forma determinada. Cada pessoa pode tomar alguns remédios e não pode tomar outros. Então, na verdade, essa questão que foi criada, esse termo, kit Covid, é um termo extremamente pejorativo. O que precisa ser feito? O paciente com Covid precisa ser examinado, precisa ser avaliado clinicamente e com base nos seus sintomas, na fase da doença, com base no que precisa, tem que ser feito o tratamento. Então, novamente, voltando à questão da autonomia. O Conselho Federal de Medicina emitiu um parecer, é o famoso parecer número 4 de 2020, que possibilita, que dá essa autonomia do uso da hidroxicloroquina. Só que, assim, por que foi feito isso? Porque existem trabalhos demonstrando alguma eficácia. Tanto que o próprio Conselho Federal de Medicina, ele proibiu a utilização de alguns outros medicamentos que começaram a ser utilizados para Covid. Por exemplo, ozonioterapia, algumas fórmulas de homeopatia. A própria hidroxicloroquina inalável, inalada, foi proscrita pelo Conselho Federal de Medicina. E cabe ao Conselho Federal, além de fiscalizar, cabe normatizar a medicina. Então, cabe ao Conselho Federal dizer o que pode ser usado e o que não pode. Então, o Conselho Federal, ele tem profissionais contratados, médicos, estatísticos, que avaliam os trabalhos científicos. E o Conselho Federal ainda não encontrou nenhuma evidência negativa. Então, essa narrativa que se fala em todos os lugares, pelos políticos, pela imprensa, é comprovadamente ineficaz, tem um erro em si ali. Então, assim, tudo bem, eu ainda não estou convencido disso, mas eu sei que não é comprovadamente ineficaz. Então, essa é a questão. Por isso que o médico, na sua autonomia, utilizando os trabalhos científicos que existem, avaliando o tratamento de uma doença nova, que é uma doença que tem dois anos, ou nem isso. Então, é uma doença que o conhecimento do tratamento foi sendo construído à medida que ia acontecendo. Então, o problema, na verdade, é essa narrativa. É o que se fala assim, é comprovadamente ineficaz. O Conselho Federal de Medicina não encontrou nenhuma justificativa para dizer, através dos trabalhos científicos, que é comprovadamente ineficaz. Doutora Josiane, então nós estamos aqui com os médicos, Conselho de Medicina, nós estamos aqui com os políticos, dizendo que é comprovadamente ineficaz. A gente tem um grupo da imprensa que segue esses políticos, políticos de um histórico elogiável, como o Renan Calheiros, imagina. Mas daí eu lhe pergunto, como é que ficam os médicos nessa, que o doutor Daniel acabou de expor, nessa narrativa que acabou transformando os medicamentos em crime? Sim. No início, nós não sabíamos nada da doença. Todo mundo tinha muito medo. Eu fiquei na enfermaria de Covid até março, quando se fechou a enfermaria lá do nosso hospital. Então, assim, no início todos nós tínhamos muito medo. Só que com o tempo a gente foi aprendendo. Eu acho que nunca se estudou tanto sobre uma doença tão rápido. Então, pouco tempo. Então, pouco tempo. Eu nunca, desde a época da residência, eu nunca estudei tanto, eu falo. Mas algumas coisas a gente não tem como avançar o tempo. São 40, doutora Josiane, as pessoas estão nos acompanhando aqui. Daí a senhora pega e me diz, eu nunca estudei tanto, eu nunca me dediquei tanto. Eu fico me imaginando o sentimento de vocês, profissionais, diante dos discursos políticos que são feitos enquanto vocês estudaram para salvar vidas. Sim, sim. E eles estão estudando, eles estão... Não sabem nada. É. A senhora acabou de dizer o que eu ia falar. Só ouvem o que os outros falam. É. Uma cantora fala mais do que uma... Então, bom. Em relação... Ai, me esqueci agora. Não, a senhora... Desculpa, eu lhe interrompi. Eu fiquei lembrando a sensação engraçada. Não, não, eu não queria perder isso. Não, a senhora vinha falando que nunca estudou tanto uma doença que... Sim, sim. Nunca se estudou tanto. Se sabe muita coisa. Por exemplo, no início a gente achava que as crianças podiam transmitir para os adultos, para os idosos, porque achava que teria o mesmo comportamento da influência, da gripe. Depois se viu que não, que as crianças... Não existe o carreador assintomático, as crianças não são vetores, não são mosquitos. Então, que as crianças, por características delas, características hormonais delas, se elas ficam doentes, elas ficam doentes, mas é uma coisa muito leve. Criança saudável não morre de Covid. A gente, infelizmente, teve alguns óbitos, mas crianças com comorbidades. Então, muitas coisas nós fomos aprendendo com o tempo. No início não se usava corticoide, agora se usa. No início se usava dose menor de anticoagulante, agora se usa dose maior. Algumas coisas a gente já sabe. Em relação às medicações, se sabe que, por exemplo, a hidroxicloroquina na dose que foi usada pela doutora Ludmila Mata. Então, isso a gente também já sabe. Agora, temos vários estudos que mostram que hidroxicloroquina, ivermectina... Temos um estudo fantástico agora do doutor Flávio Cardigiani, com a proxalutamida, que estão mostrando resultados muito bons. Agora, melhor hidroxicloroquina do que uma dipirona e depois, quando tiver febre... Sim, é muito interessante isso. Então, aí vem, Paulo, a questão do nível de evidência self-service, né? Que o nosso ministro usou uma vez, que foi muito engraçado. Em relação ao que eles falam de estudos clínicos randomizados, duplo cego, triplo carpado, a minoria dos nossos estudos tem isso. As pessoas tomam remédio, a gente não tem esses estudos. Uma das especialidades que nós mais temos em estudos clínicos é na cardiologia, esse nível de evidência que eles falam em menos de 10% dos estudos. A maioria das coisas são... A maioria das medicações, os tratamentos são baseados em relatos de casos, esses casos estão se acumulando durante os anos e foram instituídos os tratamentos. Agora, para alguns tratamentos, eles querem o nível de evidência, o duplo carpado, o triplo carpado. Agora, por exemplo, uma vacina que ainda está na fase 3, que a gente já sabe os efeitos colaterais em curto prazo, médio prazo, que os estudos consideraram 60 dias, um prazo pequeno, mas eles consideraram o suficiente para serem liberados em caráter emergencial. Longo prazo, a gente não sabe, porque nós só temos dois anos de doença. A culpa não é da vacina. A culpa é que não deu tempo. As pessoas ainda não envelheceram. As pessoas ainda não estão há cinco anos pós-vacina. A gente só vai saber com o tempo. Isso está tudo bem. Para fazer um remédio que se usa há 70 anos, a pessoa tomar um remédio que existe há 70 anos, não, isso não pode. Qualquer pessoa de Manaus, daquela região, todos os militares, eles andam, eles carregam hidroxicloroquina para evitar malária, eles fazem profilaxia. Essa é uma medicação segura. Eu sou cardiologista. O risco de arritmia não tem. Só se a pessoa tem alguma cardiopatia estrutural, que poderia ter até com antibiótico a arritmia. Mas, para isso, precisa um nível de evidência, porque o remédio mata. E a morte pelo vírus também tem muita relação com comorbidades. Claro, claro. Mas nós estamos encerrando esse bloco aqui, para ver como foi rápido, porque o assunto é muito vasto e o assunto é muito empolgante também. Mas eu queria colocar já, já me antecipar a pergunta que eu vou abordar no bloco seguinte, que é exatamente esse que a senhora colocou. Vacina. Nós temos a vacina em fase experimental. Mas a vacina, a gente não pode negar que, quando ela chegou, começou a mudar o cenário. Mudou o cenário completamente. Certamente, as pessoas começaram a se recuperar, apesar que hoje eu recebi informações de que na Alemanha aumentaram os índices de infecção e também na Rússia. Eu cheguei, só falta ter uma quarta onda agora. Daí eu não sei onde é que a gente vai parar. Mas nós vamos fazer um breve intervalo. Eu já volto. Vamos continuar com esse assunto, que é um assunto importante. e espero que vocês estejam nos acompanhando aí e recebendo boas informações. Daqui a pouquinho, é rapidinho. Estamos voltando. Esse é o Conexão ND, aqui na Record News. E hoje o assunto é autonomia médica e comigo o presidente do Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina, Dr. Daniel Knaben Hortelado, e a médica cardiologista, Dr. Josiane de Souza. Eu falei sobre as vacinas assim que a gente encerrou o primeiro bloco, mas antes de entrar nesse assunto, eu queria fazer uma pergunta específica para o senhor como presidente do Conselho Regional de Medicina. O kit Covid virou um instrumento político. Como instrumento político, ele também virou um instrumento jurídico. E pelo que está se percebendo, de repente vai ter uma enxurrada de ações contra médicos que passaram o tal do kit Covid. Qual é a visão do Conselho em relação a isso? Até porque a Prevent Senior foi tão pressionada pela CPI, que ela já, de 5 mil médicos que atuam lá, 12 fizeram denúncias. Entre os 12, alguns tomaram o kit Covid e, de repente, ela virou um monstro. Claro que vamos esperar as investigações e coisas, mas como é que o Conselho está vendo isso? Paulo, o Conselho se preocupa muito e principalmente com a posição do médico e da medicina. A gente sabe que a ciência serve à medicina. A medicina serve à sociedade. Então, assim, o médico, e isso não pode ser o contrário, não pode ser a medicina servir à ciência, a sociedade servir à medicina. Então, o médico se sente entre o mar e a pedra, como diz aquele ditado. Porque, assim, de um lado tem o poder da ciência e o poder da indústria farmacêutica, que estão juntos, do outro lado tem a sociedade, tem a parte jurídica e tem a parte política. Então, o médico é um dos elos mais fracos nessa corrente. Então... E o mais importante para salvar a vida. Na verdade, assim, é tão importante quanto outros profissionais da saúde ou outras funções da sociedade. Mas está ali no dia a dia. Mas está ali no elo e é um elo realmente muito fraco. Então, assim, realmente a gente tem ouvido relatos em Santa Catarina, no Conselho Regional de Medicina, ainda não recebemos denúncia nem de um lado e nem do outro, mas a gente tem ouvido os relatos de outros conselhos que já estão tendo denúncias, já estão tendo que abrir sindicâncias de pacientes que denunciam um médico por não ter receitado nenhum medicamento e o médico e o paciente evoluiu para óbito e já tem pacientes processando ou entrando com queixas contra médicos por justamente ter prescrito a medicação. Então, novamente, essa questão de kit Covid não pode ser utilizada. e realmente é uma vergonha transformar uma doença que é uma doença tão complexa, que envolve várias especialidades, envolve cardiologia, infectologia, reumatologia. Então, um paciente é um paciente tão complexo e eles inventaram esse termo kit Covid que serve para tudo. Então, não é assim. Tanto que, assim, você falou, Paulo, sobre a questão da Prevent Senior em São Paulo. Então, para vocês terem uma ideia, o Ministério Público de São Paulo elaborou um termo de ajuste de conduta que foi assinado pela Prevent Senior, no qual a Prevent Senior se responsabiliza ou se diz que não vai mais usar hidroxicloroquina, ivermectina, colchicina, que são remédios muito utilizados e, talvez o pior, corticoides e anticoagulantes, que isso sim está cientificamente comprovado e para determinadas fases funciona. E eles vão entrar nos prontuários médicos. Como é que a senhora, que é médica, se sente no momento? Isso não é aviltar? O sigilo é uma das coisas mais preciosas que tem. Sigilo médico-paciente. A gente só pode quebrar o sigilo a pedido do paciente quando o paciente estiver oferecendo algum risco a ele mesmo. Por exemplo, o paciente tentativa de suicídio. Um psiquiatra percebe que o paciente, aí nesse caso ele pode quebrar o sigilo e chamar a família, ou por ordem judicial, a pedido de um juiz. Mas fazer o que eles estão fazendo, fizeram com o prontuário da doutora, com a mãe do doutor Antônio Wong, isso que eles estão fazendo é uma invasão à privacidade dos próprios pacientes. E não tem, tirando, nessa situação do Covid, tudo é tão novo, todo mundo, a gente está descobrindo com o tempo, estamos descobrindo juntos. Então, quem prescreveu lá no início, prescreveu, no início eu prescrevi Tamiflu, a gente não sabia se achava que pudesse funcionar. Então, quem prescreveu, dependendo da fase, estava fazendo o melhor possível para a sua consciência. Talvez o médico que prescreveu a medicação estava fazendo o melhor possível, não existe bala de prata, então a medicação não existe, infelizmente medicação 100%, mas para aquele paciente não foi, o paciente teve um desfecho ruim. E, por outro lado, talvez aquele médico não prescreveu, achando que ia fazer mal ou por inexperiência. Nós tivemos muitos colegas que não ficaram com medo de usar essas medicações, principalmente recém-formados, ficaram com medo de arritmia, essa situação também aconteceu. Agora, o Covid, o que já se sabe com certeza? O Covid é uma doença tromboembólica, então é uma doença inflamatória, corticoide, anti-inflamatório, se não se usar... Isso tudo está sendo cortado pela prevenção. Se usar, isso sim é antiético, isso sim é criminoso, porque nós já temos estudos com grande grau de evidência, mostrando que isso é necessário e é fundamental no tratamento. Isso o Prevent Senior está fazendo por pressão, então. Porque, como médico, não permitiriam tirar... Tá, hidroxicloroquina e vermectina virou o medicamento do presidente Bolsonaro, então daí tem que acabar com ele. Agora eu lhe pergunto, os outros medicamentos que são fundamentais até para outras doenças? Então, a causa exatamente, Paulo, a gente não sabe, né? Com certeza, pressão política existe, com certeza isso existe, né? E sempre lembrando que a medicina baseada em evidências é o que existe de melhor associado à experiência clínica do médico, associado à característica individual do paciente e, principalmente, naquele momento. Então, a doutora Josiane falou que no começo ela usou Tamiflu. Então, por exemplo, se hoje sair um trabalho dizendo que Tamiflu é prejudicial à Covid, faz mal. Se vier algum paciente que usou Tamiflu na época, fizer uma denúncia no Conselho Regional de Medicina, a gente vai poder julgá-la com o conhecimento atual? Não, a gente tem que julgá-la com o conhecimento que existia disponível lá na época. Então, assim, a gente não pode... Em medicina tem um termo muito, que se usa muito, que é muito fácil ser o médico do dia seguinte. O médico do dia seguinte ao plantão, que já pega o caso todo prontinho. Então, é muito fácil, hoje, a gente querer julgar os médicos de dois anos atrás quando não existia nenhum conhecimento sobre isso. Então, esse conhecimento foi sendo construído e a gente tem que pensar sempre com o conhecimento do fato, conhecimento disponível na época, no momento que o fato aconteceu. Doutora Josiane, agora eu vou voltar para o assunto que eu tinha colocado no final do primeiro bloco, sobre a vacina. Sim. Voltando a dizer que a vacina chegou e mudou o cenário. Mudou o cenário, graças a Deus. E, mas, e daí? Há contestações em relação à vacina e muitas? Sim, as vacinas, elas não são vilãs de forma alguma. Eu recomendo para os meus pacientes, eu indico. É claro que, dependendo do perfil do paciente, a gente procura, assim como a gente procura em tudo na medicina, a melhor indicação. Um paciente que teve um infarto por trombose recente, há um mês, ele não vai fazer a Astra. Ele pode fazer uma Coronavac, uma Pfizer. Então, não é errado esse termo de dizer que a vacina, como é que é, somelê de vacina. Não! O médico, ele tem todo o direito de escolher a melhor medicação do seu paciente. Senão, o paciente chegaria numa farmácia e escolheria pela cor da caixa, qual é o remédio que tem hoje? O farmacêutico diria é esse? Não! Principalmente brasileiro, que adora se autoimitar. É, então, não, não. A vacina existe, está aí. Eu amo vacinas. Teve um estudo que foi feito aqui em Santa Catarina, que mostrou que a vacina tríplice do sarampo reduziu em 50% a chance de contaminação. Isso? Eu tomei. Meu marido tomou, meus amigos. Eu já estava vacinada na época do Coronavac, mas... Então, só que tem que ver o risco-benefício, né? O risco-benefício e o que já se sabe até o momento. Bom, o que que se sabe? Pacientes, depois de determinada idade, depois dos 30, 40 anos, com comorbidades, o risco de Covid é bem maior? É. Então, vamos fazer a vacina, vamos escolher a melhor vacina e fazer melhor vacina. Mesmo que em Israel já estejam na terceira dose, estejam aparecendo novas variantes. Bom, essas variantes vão aparecer, é uma coisa que a gente só vai poder responder... Influência também, influência. A gente só vai poder responder com o tempo. Não deu tempo. Agora, em relação ao tempo, ao que se sabe naquele momento, né? O que que se sabe? Por exemplo, que eu, como cardiologista, me preocupo muito com esses casos de morte súbita em adolescente que nós estamos vendo. Todos os dias tem alguém que morreu na farmácia, morreu no posto de saúde, morreu jogando copo de futebol. Então, não é comum o adolescente ter morte súbita, gente. Nós nunca tivemos tanta morte súbita em adolescente. Temos que pensar que isso pode ter a ver com o miocardite, com a arritmia. Depois da vacina, nós temos no VAERS, que é o Centro de Registros dos Efeitos Colaterais do CDC, nós temos milhares de relatos de desfechos muito ruins pós-vacina. Então, o que que nós temos que saber? Bom, não sabemos os efeitos em médio e longo prazo, não sabemos, mas faz parte do jogo. Quem tem risco, vai e faz a vacina, faz parte. Agora, uma criança, um adolescente, que se a chance de pegar a doença é muito pequena, e se tiver a doença, não vai complicar? Ou o risco é 0,000 alguma coisa? Para que submetê-lo a um risco que, nesse momento, a gente já sabe que existe? De algum efeito colateral. Isso não é um jogo de laboratório? Vocês, como médicos, vocês não têm esse sentimento? É difícil de dizer, Paulo. Na verdade, tudo a indústria farmacêutica está envolvida. A indústria que financia os estudos. É uma indústria de bilhões e bilhões. Então, é difícil de dizer que tem relação, sem dúvida. Mas, assim, Paulo, é importante ressaltar que a vacina é fundamental. A vacina para a Covid é fundamental, é recomendável, todo mundo tem que se vacinar. Tome a vacina. Tome a vacina, não tenha a menor dúvida. Mas, assim, existem, de forma muito resumida, dois grupos de vacinas. As vacinas esterilizantes e as vacinas não esterilizantes. Então, a vacina do Covid atual é uma vacina não esterilizante. Então, ela não necessariamente impede a contaminação. Mas, o objetivo é ter uma imunidade que ajude a não evoluir para casos mais graves. Então, isso é importante ressaltar. Se não impedir completamente, mas reduzir os casos graves, já está excelente. É um dos principais motivos. É o mesmo tipo de vacina da gripe. A vacina da gripe não impede que a pessoa pegue uma gripe. Mas, impede que vá evoluir pior. Infelizmente, a gente está se aproximando do final. E eu quero deixar um tempo para vocês em relação a uma pergunta. Eu quero fazer para a senhora, para o senhor, a mesma pergunta. Eu vou começar, como cavalheiros, vou começar com a senhora, lhe perguntando o seguinte. O novo normal dos médicos, depois de tudo que aconteceu e que está acontecendo, principalmente com a interferência maléfica, eu considero assim, da política. Qual é o novo normal do médico que a gente vai ter daqui para frente? Até que ponto o médico que foi reconhecido no trabalho dele? Eu até comentei que a gente aqui, aqui nesse cenário, fizemos já várias homenagens para a classe médica, para os enfermeiros, para as enfermeiras, para as equipes multidisciplinares. E, de repente, a política foi lá e envenenou o médico, como se ele fosse um monstro, porque ele está passando um medicamento que não é comprovadamente. Nós estamos fazendo o que é certo, nós estamos lutando pelo que é certo. Então, política, essa direita, esquerda, isso vem e vai. E o que a gente está fazendo pelos pacientes, o resultado, estamos fazendo da melhor forma possível, o melhor que a gente acredita, o melhor, por mais que a gente estude, é isso o que nós estamos fazendo. A nossa missão é salvar vidas. Dormimos com a cabeça tranquila no travesseiro à noite. O futuro que vai nos mostrar pode ser que, realmente, de pirona, apareça um estudo que a de pirona seja a melhor medicação para a Covid e só não se usou a de pirona o suficiente? Pode, mas a gente só vai saber com o tempo. A política, essas visões, essas perseguições, é uma coisa que atrapalha, atrapalha muito. Algumas pessoas perderam empregos, algumas pessoas tiveram gastos nos nossos grupos brasileiros. Quase toda semana tem uma vaquinha para ajudar um colega, com custos com advogados. Mas nós somos os mocinhos. Respondendo de forma muito direta à pergunta, Paulo, eu não acho que vai existir um novo normal. A medicina é maior do que isso. A medicina é uma arte, é uma ciência baseada naqueles princípios de fazer o bem, não fazer o mal, sigilo do paciente, autonomia do médico, justiça. Então, assim, a medicina é maior do que isso, a medicina é maior do que política, a medicina vai superar tudo isso. Essa questão do médico ser homenageado, agora ser bombardeado, daqui a pouco vai ser homenageado de novo. Isso é comum, isso a gente já sabia, isso a gente já falava nos círculos de amizades, no próprio conselho, já se falava isso. Olha, não vão atrás disso, o médico agora está sendo homenageado, daqui a pouco vão atirar pedra. Então, assim, o médico já está acostumado, a medicina já está acostumada com isso e a medicina é muito maior do que isso e vai passar disso e vai superar tudo isso e vai continuar sendo essa arte, essa ciência que é tão bonita e que salva a vida de tanta gente. Então, não acho que vai existir um novo normal, acho que a gente vai superar isso daí de uma forma muito tranquila. Em nome de vocês, eu queria agradecer a todos os médicos, a todas as equipes que trabalham e continuam trabalhando, porque o fundamento de vocês é salvar vidas. E muitas vezes vocês doaram a vida de vocês para salvar a vida de outros. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, gratidão pelo trabalho de vocês e muito obrigado por terem vindo no programa de hoje. Infelizmente, o tempo é curto, eu gostaria que tivesse mais, porque tem muito assunto para abordar. Mas, mesmo assim, obrigado pelos esclarecimentos, obrigado pela presença. E você, obrigado por estar aqui conosco em mais um Conexão ND. Lembrando, e eu vou reforçar, que a vacina, sim, é muito importante. Eu já tomei três doses, fora as preliminares que eu também tomei, como influenza e outras todas aí, até para o pulmão eu tomei. Mas o negócio é se defender, mas tendo sempre o respaldo de um médico para garantir a sua saúde. Uma boa noite, terça-feira que vem, se Deus quiser, estaremos de volta. Beijo.